Eu vou mais pra cá, porque eu tô vendo que esse negócio aqui tá na cara, velho, ficar mais perto de Marco. É, tudo se arruma muito, fica mais perto, né? Cheio de graça, né? É. Fala, gente feliz estadual, podcast Valendo. Eu sou Rocinho Macedo, tô aqui do lado do senador Marcos Duval. E a gente tá começando hoje um novo projeto, o projeto do podcast Valendo, onde a gente vai falar de política, né, senador? Pra que a gente possa abrir os olhos e a mente do capixaba e dar oportunidade a todos os candidatos, o governo, o senado, alguns deputados federais, deputados estaduais, a vir aqui bater um papo com a gente. Exatamente, a gente fez até um sorteio pra ficar bem democrático e também é um bate-papo pra não ter aquela imprensa tradicional, antiga, tendenciosa, pra que o candidato possa falar o que ele quiser, da forma que ele quiser, sem edição. E a gente possa perguntar o que a gente quiser também, né? Sim. Você me chamou aqui pra perguntar o que eu quiser, então eu tô aqui livre pra poder perguntar o que quiser a todos os candidatos. Não sei. Não, eu vou perguntar. Esse é o primeiro, eu vou avaliar. Quem tem mandato é o senhor, o senhor que é o senador. Eu sou o cidadão, eu tô aqui representando o cidadão, né, livre, sem mandato, sem partido, sem nada. É até bom colocar, porque eu também não tô em campanha, porque o senador são oito anos, então aqui não vai ter tendência nenhuma pra puxar pra Duval, ou pra Ciclano, ou Beltrano, não tem nada disso. Exatamente, então a gente vai começar de acordo com o sorteio e com a agenda dos candidatos ao governo, a gente vai começar com os candidatos ao governo do estado. E o primeiro candidato é o candidato Carlos Manato, do PL, que tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, candidato. Como é que vai essa força, tudo bem? Eu gostaria, primeiro, de te agradecer, né, Rocine, Tonho dos Coros, e dizer que pra mim você pode perguntar de AZ. Eu sei, eu sei. Pode perguntar de AZ. De AZ, se você não tiver apto a responder, é porque você não tá preparado pra ser governador do estado do Espírito Santo. Agradecer ao Marcos aí, por essa, o nosso senador, por essa iniciativa, parabéns. Eu acho que é um espaço democrático e nós temos que aproveitar esses espaços democráticos pra dialogar através de vocês com a sociedade. Me sinto muito honrado de estar aqui e ter sido o primeiro, né? Eu espero que nesse sorteio do primeiro eu seja o primeiro a chegar no Palácio Anchieta. Então, já que tá valendo, vamos logo começar a valer de verdade, né? Você falou que espera chegar em primeiro, hoje você tá em segundo lugar nas pesquisas, né? E você tem falado muitas coisas aí, eu fossei lá o teu Instagram e vi algumas coisas que você falou, né? E gostaria até de te perguntar e reforçar, pra que você possa reforçar e a gente debater, junto com o senador aqui, a gente poder debater isso aí. Você disse que o estado do Espírito Santo é o estado da propaganda enganosa, né? E assim, não é o estado do mundo real. O que é que você quer dizer com isso? Que o atual governo, que é o seu principal adversário, faz propaganda enganosa? Certo, exatamente isso. Tem muita propaganda enganosa. Posso te dar alguns exemplos, certo? Você vai em Pedra Azul, tem lá a Rota do Carmo. Rota do Carmo. Tem a Rota do Lagarto, você conhece bem, vocês conhecem, asfaltada, bonito. E tem a Rota do Carmo, que é uma outra rota, tá certo? E o governo foi há 90 dias atrás, deu uma ordem de serviço pra fazer 9 quilômetros de asfalto, no valor de 9 milhões e 360 pra fazer em 360 dias. Tem três meses que deu a ordem de serviço, não tem um carrinho de mão lá. Aí você vai, entre Santa Rosa e Aracruz, tem uma estrada que tem 15 quilômetros, certo? Dando outras ordens de serviço, mas só tem 10 pontos, faltam 5 quilômetros. Mas tá dando outras ordens de serviço. Você vai mesmo ali entre Pedra Azul e Venda Nova, tem uma rede Cuidar pronta. que em 2017 o governador foi lá, tem um vídeo dele gravando que era um absurdo, tá aquilo ali, as pessoas precisando das especialidades. E tem o quê? 4, 5 anos e ele não fez nada, tá certo? Então tem muita narrativa. Aí você começa a ver um estado que, há um ano atrás, tinha 750 mil pessoas na linha da pobreza, hoje tem 1 milhão e 70 mil pessoas na linha da pobreza. Você sabe, o senador sabe que linha da pobreza é aquelas pessoas que vivem até 480 reais. Então, por membro da família, nós temos um estado que é classe A, bacana, classe A, pode contratar recursos, né? E a letra F, da fome, do combate à fome, como tá? Como é que estão os projetos sociais? Como é que tá a saúde? Então, eu acredito, eu acredito mesmo que não é o mundo real. Muitas ordens de serviço sendo dadas sem licença ambientais e que não estão sendo concluídas. Então, é um estado fantasioso. É, essa questão da licença ambiental, a gente tem conversado bastante sobre isso. Até temos previsão de receber aqui no estado um grupo do Emirados Árabes que querem investir aqui no Espírito Santo. E tudo tá se esbarrando realmente nessas licenças ambientais, né? Então, se discute muito sobre isso, da prosperidade e também da manutenção do que se tem. O Espírito Santo ficou muitos anos sendo o protetor natural da possibilidade de furto da riqueza de Minas Gerais. E nós ficamos parados no tempo. E também não temos aqui, também é uma coisa que tem chamado muita atenção, o turismo ecológico. Então, se aqui o Espírito Santo, dentro da região sudeste, tem muita área que poderia ser explorada ecologicamente, que não é. Você não tem estrutura, né? Os investimentos são bem poucos. Porque a gente tentou até pensar numa rota pra fazer com eles, é muito limitado a estrutura. E todo mundo que vem aqui fala dessa questão do Espírito Santo de ser um estado lindíssimo, né? Um mini Rio, sem os problemas do Rio e não é explorado, né? Então, tem muita coisa a ser feita aqui. Em cima do que o senhor está falando, eu vou falar duas coisas. Você estava lá, né? Um senador atuante sabe disso. Foi criada em 2019 a Lei da Liberdade Econômica, certo? Foi criado o projeto de liberdade econômica que passa pelos municípios pra facilitar a vida do micro, do pequeno e do grande empresário saindo as licenças ambientais, as licenças de funcionamento pelos municípios. Muito bem, o Espírito Santo tem 78 municípios. 28 já implementados, os outros 50 não implementaram. E o governo não fez nada pra que essa parceria fosse à frente e conseguisse implementar nisso tudo pra facilitar também as licenças ambientais. Quando aí você vai na segunda parte que ele está falando, que é a parte do turismo, eu, você não, vocês são novos, eu tô com 65. Eu não posso ir no Convento da Penha, porque eu não consigo subir lá. Então não tem um teleférico, não tem um elevador, não tem uma escada rolante, porque o meio ambiente segura tudo. Então, o que que acontece? Não tem meritocracia no Espírito Santo. Perdeu a eleição, é secretário de turismo, é secretário de esporte, certo? E o turismo tá aí, o turismo tá largado. As rotas não são intensificadas. Hoje nós temos lá na Pedra Azul, tem um parque da Pedra Azul, bacana, um parque, tem que ser preservado. Agora, não pode o amortecimento do parque ser 10 quilômetros. 10 quilômetros de amortecimento, você não consegue fazer praticamente nada num raio de 10 quilômetros a partir do parque. Então não tem aquela visão, você vai no Caparaó, região linda, maravilhosa, 70% dele é dentro do lado do Espírito Santo, 30% em Minas Gerais. Por onde você tem a melhor entrada? Pelo lado de Minas Gerais. Aí nós temos o Mestre Albo, temos o Mochuara, temos N lugares que não são aproveitados do turismo. É o turismo ecológico, é o turismo de negócio, certo? Então a gente vê que não tem o que, quem sabe onde está o ponto turístico? É quem mora no município. Esse sabe onde está a lagoa, onde está a cachoeira, onde está a montanha, onde está o vale. O que o Estado tem que fazer? Tem que pegar o município e falar qual a infraestrutura que você precisa para explorar esse ponto turístico. Vou te dar mais dois exemplos. Há uns meses atrás, saiu aí na imprensa toda, o Espírito Santo tem duas lagoas azuis. Duas lagoas azuis. E eu fiquei impressionado quando eu vi uma lá em Itapemirim e outra na Serra. Um governo do Manato, o que faria no outro dia? Secretário de Infraestrutura, o diretor do Bandes, está certo? E o secretário de Turismo, vem cá. O de Turismo, vai lá e vê as condições e fazer as placas, a sinalização. O de Infraestrutura, vê como é que está a estrada para chegar lá. O do Bandes, vai lá e bota uma linha de crédito subsidiada para ele. Mas tem Lagoa Azul. Onde tem Lagoa Azul? Entendeu? Então você tem que incentivar o turismo. O turismo sério tem muitos anos que ninguém investe como deveria ser no turismo. Uma das coisas, já que você falou de infraestrutura e que depende da parte ambiental, é a briga para privatizar a 2002, que não foi privatizada justamente por conta das questões ambientais. Ninguém pode fazer ampliação naquela rodovia porque as questões ambientais são... Eu vou mais longe. O senador sabe disso. O que a ECO está fazendo? Está querendo ir embora. Sim. E quais foram as duas coisas que a ECO disse? Uma, as licenças ambientais e licença das obras. São dois fatores que eles justificam para não estar fazendo a obra. Aí nós vamos para Linhares. Vamos ali, entre Linhares e Soretama, tem a reserva de Soretama. Milhões de metros quadrados. Precisa de 10 metros de cada lado para você fazer a duplicação e você fazer a proteção animal. Hoje não morre menos de 10 animais naqueles 25 quilômetros. Se você libera 10 metros de cada lado, a licença ambiental, você pode fazer ali a duplicação e fazer passagem de nível. Ou por cima ou por baixo, os animais vão passar. Você vê no Rio de Janeiro, eu vi a reportagem, Mico Leão Dourado. Mas no Espírito Santo, não. Querem fazer um contorno de Linhares de 140 quilômetros. Não existe isso. Por que isso? Por que, sabe? Então, a esquerda está enraizada nisso e não consegue entender. Olha, vamos tirar mil árvores. Legal, planta 10 mil. Está resolvido o problema. Vamos fazer as passagens de níveis. Então, a esquerda prende. As empresas estão indo embora do Espírito Santo. Não se gera mais emprego, não se gera mais renda por falta de licença ambiental. Vai conversar com o pessoal do Granito. Tenho certeza que o nosso senador tem queixa dele. A pessoa tem uma pedreira, está no limite, precisa de uma licença ambiental para ampliar seu negócio, gerar emprego, gerar renda. Não tem, demora três, cinco anos e não sai licença ambiental. Então, é um estado travado. E vou te dar mais um dado. Dado de dezembro. Zema fez 701 normatizações de desburocratização do estado do Espírito Santo. O estado de Minas Gerais. De Minas Gerais, desculpa. De Minas Gerais. É 701. Até dezembro, de lá para cá, não acompanhei, tinham 47 no Espírito Santo e 50 em Pernambuco. Os dois estados pela esquerda, administrados pela esquerda, que estavam os menos evoluídos em desburocratização. Isso é o custo, Espírito Santo. Nós pagamos um preço pela burocratização. Então, isso atrapalha o crescimento das empresas. Então, nós estamos indo além. Nós queremos que seja o meio ambiente, certo? Seja uma coisa que você consiga até as licenças online. E que a gente faça tudo com compensação ambiental, com TAC. E vou mais longe para você. Nós estamos vendo aí agora a desertificação do Espírito Santo. Ninguém está vendo isso. A gente pula para depois. Na sua concepção, você acha que o governo do estado precisa intervir no IEMA, no IBAMA, para poder resolver essas questões? Com certeza, mas... E o governo não intervém. Não faz, não faz. Se as licenças ambientais não estão saindo, é culpa de quem? É porque está travado. E o que tem que ser feito para destravar? Botar pessoas capazes, com poder de resolvididade, e que seja a mente aberta. Vamos preservar o meio ambiente? Vamos. Compensação. Para que existe a compensação ambiental? É para isso. Aí você se preocupa com uma coisa e os lugares que podem ser feitos de recuperação não são feitos. Mas você acha que é mais questões ideológicas? Com certeza, senador. Com certeza. É ideológico. Certo? Manato, você também diz que o atual governo, eu vi algumas falas suas, onde você diz que o atual governo faz equilíbrio fiscal, mas não olha para fome, saúde, segurança e emprego. Mas quando você foi deputado federal, por três mandatos, quatro mandatos, você ajudou os dois grupos políticos, que governam o estado há 20 anos, a criar esse equilíbrio fiscal. Em que momento você rompeu com essa ideia? Não, o equilíbrio fiscal, eu não rompi com essa ideia. Eu concordo com o equilíbrio fiscal. Eu acho que o governo tem que ter o equilíbrio fiscal, sim. Tem que ser classe A, sim. Certo? Tem que ter... Porque o classe A, você sabe o que é o classe A? É para buscar praticamente pegar recurso. Praticamente é isso. Você está entendendo? Mas você não pode só ir atrás disso e esquecer o outro lado. Você está entendendo? Criou-se um fundo soberano, legal. A gestão desse fundo não está muito transparente. Será que não poderia ser um fundo social? Se precisar de ser... Não passar de A, mas mudar alguma coisa. Porque Flávio Dino fez isso. Flávio Dino era classe A. Quando ele viu que mudava muito pouco para ele não ser o classe A e acabar com a pobreza e a miséria no Maranhão, ele investiu. Então vamos lá rever. Nós tínhamos 740 mil pessoas na linha da pobreza. E o Flávio Dino, que você se referiu, é a esquerda. É a esquerda. Ele de esquerda, ele mudou isso. Então vamos voltar aqui. 740, um ano atrás, está com 1,7 milhão. Então nós vamos pegar a linha da pobreza, que é 1,7 milhão. Nós vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos facilitar licenças ambientais, vamos abrir crédito para as empresas, o Compete, o Invest, que eu sou favorável ao Compete, o Invest. O Invest está muito ruim, o Compete está melhor, está certo? Vamos negociar ICMS, certo? E vamos gerar emprego e renda e capacitar as pessoas. Não adianta você só gerar emprego e renda sem capacitar as pessoas. O Espírito Santo, a direita no Brasil, ela gera emprego, sim. Nós saímos de 14,8 milhões de desempregados para 9,3 milhões. Nós saímos de uma massa trabalhadora de 85 milhões para 98 milhões. Então o nosso programa da direita conservadora no Brasil é para gerar emprego e renda. Vamos continuar isso no Espírito Santo. Mas você tem que qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. Eu andei no Polo da Glória, eu andei em Laranjeiras, eu estou andando. E as pessoas, se eu tenho algum currículo de um caixa, de um estoquista, de vendedor, manda para nós que nós temos vaga. E não tem a pessoa qualificada. Então nós temos que fazer um amplo projeto, amplo. Não só esse que está aí, que é o qualifica, muito mais com a sociedade civil organizada, com o FINDES, com o FEComércio, com o E.S. em ação, com as ONGs, né? Sebrae, na parte de qualificação. Sebrae, o ADERES, se não for o presidente lá, não for filiado ao partido, né? Fazer uma coisa para qualificar e botar no mercado de trabalho. Quando você qualifica e bota no mercado de trabalho, uma família de quatro pessoas que ganham um salário mínimo está na linha da pobreza. Se um desses quatro arrumar um emprego, você saiu da linha da pobreza e passou, elevou o patamar. Então, a linha da pobreza se combate com emprego, colocando emprego e renda. Um, dois, e a miséria, que são 349 mil. O que nós vamos fazer? Esse não tem jeito. Esse o Estado tem que agir. Não tem. A mãe que tem quatro filhos, quatro pais diferentes, como é que ela sobrevive? Não pode fazer uma diária, porque não tem como deixar os filhos. Então, tem muita gente nisso aí. Aí o Estado tem que entrar para combater a miséria, para tirar essas pessoas da fome. E nós vamos fazer isso. Pode ser como o governo faz, a Renda Brasil, o Auxílio Brasil, que hoje está em 600. Mas, Nato, qual a diferença do Renda Brasil para o Bolsa Família? Aí é de direita para a esquerda. A esquerda quer ter a pessoa que está na linha da miséria na mão. Nós não queremos isso. Nós queremos que essa pessoa que está no Renda Brasil, certo? Se ela arrumar um emprego hoje, ela fica dois anos, não é isso, senador? É. Fica dois anos ainda recebendo. Essa é a diferença da direita para a esquerda. Então, nós queremos ampliar os projetos sociais. Você acha que o Detran precisa gastar 21 milhões para dizer que faz carteira? Vai pegar esse dinheiro e botar na área social, certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos usar todas as organizações sociais que têm programas sociais, que não divulgam, muitos deles não divulgam. Lions, Rotary, Maçonaria, ONGs e as igrejas. Nós vamos usar muito as igrejas. Pegar os projetos sociais das igrejas e entrar e ser parceiro. O que a igreja tem de vantagem? Um, tem área física. Dois, tem o trabalho voluntário. Três, tem o projeto. Quatro, salva vidas. Cinco, entra onde ninguém entra. E sexto, as famílias estão lá dentro. Aí você chegou numa igreja como eu fui, eu estou indo em loco. Mas quando o senhor fala de igreja, o senhor está falando de igrejas evangélicas? Qualquer uma. Igreja católica aí. Lógico. Qualquer religião. Qualquer. Igreja. Terreiro de candomblé também. Se eles tiverem um programa social. Se tiver um programa social, sim. Desde que tenha um programa social. Nós vamos limitar... Não, eu estou falando assim para não discriminar a igreja católica. Sem denominação. Nenhum tipo de religião. Nenhum. Nenhum. Aí, vamos lá. Eu fui lá em Nova Veneça no Projeto Vida. Cheguei lá, senador. O Projeto Vida é de capacitação das pessoas. Eles já tinham capacitado 7.121 pessoas e colocado no mercado de trabalho. É pedreiro, bombeiro, eletricista, aí é manicure, é cabeleireira, é padeiro. Tudo são custos e eles gastam 6.500 reais por mês. Nunca que o governo do estado faria por esse preço. Porque eles têm um voluntariado. Nós vamos entrar nesse projeto deles e ampliar esse projeto que eles têm. Colocar mais recursos para que passe de 7 mil em dois anos, que passe para 14 para 20 mil. Uma outra igreja tem um projeto social de dependentes químicos, certo? Que tem muito. As igrejas trabalham muito com isso. Sim, sim. A dependente química, muito bem. Vocês têm sala de computação aí? Não. Então, nós vamos colocar uma sala de computação no seu projeto. Vocês têm a sala de recriação? Não. Nós vamos colocar uma sala de recriação no seu projeto. Nós vamos dar uma lista de pessoas que possam dar palestras motivacionais. Eu não tenho dúvida. Se eu chegar para o senador, senador, eu preciso que o senhor, com a experiência que o senhor tem na área de segurança pública, na área de drogado, que o senhor dê uma palestra. Jamais o senador vai recusar de ir lá dar uma palestra. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a outra igreja tem um projeto de cesta básica. Quantas você dão? 150. Governador, para a gente conseguir 150, o senhor não sabe o que a gente faz. O estado vai entrar ali e vai ampliar esse número para 300. E eles vão continuar dando, vão ser ampliados para combater a miséria. E vou falar para você, nós vamos colocar o preso para trabalhar. O preso vai trabalhar, certo? Vai produzir. Cada três dias trabalhando é um dia de abate-pena, está certo? Aí você tenta ressocializar. Vamos ressocializar essa pessoa para que essa pessoa volte para a sua sociedade recuperada. Agora eles aprovaram. Lá só falta o Senado aprovar, sai dia, se aprovar então, aí fica glória a Deus e aleluia. Entendeu? Isso seria uma maravilha, né? O preso trabalhar, pagar os custos dele lá dentro. Esse dinheiro que é investido nos presídios, ser investido na saúde, na educação. Logicamente. Mas o debate, por incrível que pareça, eles dizem o seguinte. Se o preso trabalhar para pagar a sua conta, ele desemprega um profissional da área. Isso é uma cabeça que não existe. É a esquerda. É a esquerda, né? Só a cabeça das pessoas ignoradas. E tem outro fator. Quando a gente discute prisão perpétua, porque muita gente fala assim, Pô, senador, você é da área da segurança e as coisas estão... A violência ainda continua. A sociedade não entendeu que lá a gente vive num regime democrático. Então nós temos gente de direita, esquerda, centro, centro, esquerda, centro, direita. E aí vai. E quando a gente vai discutir até prisão perpétua, porque os psicopatas são pessoas que não têm sentimento. Matam e não têm recuperação. Você vai conversar com os médicos, o doutor Manata é até médico, fala exatamente isso. Não tem cura. Então você tem que manter em isolamento para sempre. Mas eles falam que não têm condições de botar um preso em isolamento eterno, prisão perpétua, porque a gente precisa ressocializá-lo para poder voltar para a sociedade e tal. Mas tem características que não têm jeito. O cara sai e vai cometer crise. Mas você vai ressocializar Suzane e Ristoff, né? Senador, em cima do que o senhor falou, presta atenção. Vamos lá. Só um minuto. Como é que você vai ressocializar Suzane e Ristoff, que matou os pais? Complicado. Como é que você vai ressocializar aquela mulher que matou o cara lá da... Então, os loutores... Cortou o cara todo mundo, estou dentro de uma mala daquela empresa de... Como era o nome? Da IOC, né? A mulher que fez aquilo. Então, porque eles falam isso. Você nasce com uma deficiência cerebral e não tem cura. Então, quando você percebe aquela criança que começa a matar bicho, matar animais e tal, 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 ele já tem aquele perfil... Já leva para o psicólogo. Exatamente. Mas voltando no que ele estava falando. Olha só, se nós chegamos lá e fazemos... Ah, vamos botar que o preso não tem a qualificação. Vai produzir bloco, vai produzir manilha e dá para as pessoas fazerem a casa lá, aquelas pessoas que estão lá na área social precisando, certo? É você produzir material esportivo e vai dar para as comunidades carentes, para aquela escolinha que tem um projeto social. Então, você pode fazer com que eles produzam e essa produção vai para a área social. Produzir a própria roupa que eles vestem, né? A roupa que eles vestem, o pão que eles comem. Eu acho que deve ter alguém que está contra isso porque tem empresa que fornece a roupa, vai perder a boquinha de vender para os presídios, entendeu? Então, tem toda essa discussão... Isso aí não entra... Isso aí pula porque é tramontina, tá certo? O que vai acontecer é ali. A escolinha pode reformar as escolas do Estado, pode reformar uma associação de moradores, pode entrar no mutirão para fazer casa para aquela população que está na linha da miséria, entendeu? Então, é projeto social. Uma das maiores secretarias nossas vai ser a Secretaria de Ação Social. Nós vamos investir na Aza Pai, nós vamos investir no Lar dos Idosos. Os idosos estão carentes, estão precisando de lugar. Então, no seu projeto, a sua determinação dentro do seu projeto é ter um Estado com equilíbrio fiscal, um Estado rico e um povo rico, não um Estado rico e um povo pobre. É isso que você está... É isso que nós estamos falando. Sem fome. Quando eu cheguei aqui no Estado, eu moro no Espírito Santo há 23 anos, eu lembro que o funcionário público passava seis meses sem receber. Tinha seis meses sem receber. Na época do PT. E depois veio esse equilíbrio fiscal. Hoje o Estado é um dos Estados mais organizados do Brasil, se não for o mais, é um dos Estados mais ricos, proporcionalmente, do Brasil. Mas você tem um dado aí de mais de um milhão de pessoas que vivem na linha da pobreza. Então, é uma situação complicada. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, senador? Não, pode seguir. Depois é só para perguntar a questão da segurança pública. Tudo pronto. A gente vai entrar nesse assunto aí. O ex-deputado Manato, candidato ao governo, você disse que pode zerar a fila de saúde no Espírito Santo. Você acha que... Vou zerar. Você acha que, por você ser médico, você tem essa facilidade de conseguir zerar essa fila, conseguir essa façanha? Porque eu acho que é uma façanha, né? Conseguir zerar a fila de posto de saúde aí. Nós vamos fazer a descentralização da saúde. Se você observar aqui, obrigado por essa pergunta. Tem dois projetos aqui. Esse projeto de mais de 100 páginas, esse aqui, é para o governo do Estado. É um projeto para o governo do Estado. Certo? Esse projeto menor é para as prefeituras. Então, eu tenho aqui o do Estado e da prefeitura, que eu vou dar para eles. Eu vou entregar. Hoje, 85% da saúde é feita pelo município. Guarde esse número. 85%, que é assistência básica ou primária. O que é assistência básica? Que é responsabilidade dos municípios. O posto de saúde com ginecologista, obstetra, pediatra, certo? E clínico geral. Com a cesta básica de medicamento. Com os exames básicos, com a nebulização, com a vacinação. Isso é responsabilidade do município. Se ele fizer isso bem, 85%, ele descarrega, desafoga, está certo? A secundária. E nós vamos colocar tudo online, na mão. Você vai marcar a consulta pela telemedicina, que foi autorizado no Congresso agora. Com isso, nos lugares que são muito populosos, nós vamos pedir, vamos trabalhar com a prefeitura para que o horário seja estendido para desafogar a UPA. 36 municípios do Espírito Santo atingem 100% disso. 42 não atingem isso. Nós vamos apertar esses 42. E desses cinco estão na grande vitória. Certo? Então, nós vamos apertar e vamos fazer com que eles comecem a fazer a parte deles. Ao invés de fazer UPA, tem que fazer posto de saúde. Com isso, o que nós queremos dizer? Se começa a desafogar. Não está dando muita ordem de serviço? Não está tendo muitas obras? Isso esquece que vai continuar. A direita conservadora faz as obras. O nosso presidente já acabou, o São Francisco, que tinha 12 anos que estava parado. E obras de 30 anos. Então, prefeito, muito bem. A obra continua. Agora, dinheiro novo. O senhor só tem do governo do Estado. Se o senhor trouxer, como vai zerar a fila da saúde no seu município? O senhor tem duas opções. Ou o senhor faz, ou o senhor faz. É, mas para alguns vereadores não interessa, né? Porque tem vereador que vive da desgraça ali. Não é problema do governo. Furar a fila com as pessoas e ganha voto com isso. Nós vamos acabar. Aí tem a secundária. O que é a secundária? A secundária é a especialidade. 12% é a secundária. 6% é a responsabilidade do município. E 6% é a responsabilidade do município. Estou te dando números. Que nenhum deles sabe. Nem o governo, nem o secretário sabe. Então, nós vamos entrar em parceria com os consórcios que existem no Estado e vamos comprar o oftalmologista, o cardiologista, o psiquiatra e outras especiais. Nós vamos comprar esse serviço no mercado. E a terciária, que são os exames de alta complexidade à cirurgia, é por nossa conta. Dados nossos, extra oficiais, tem 25 mil cirurgias para serem realizadas. Isso aí, nós botando uma pela outra, porque tem alta complexidade e tem menor, sai um custo de 10 mil reais. Uma pela outra. Porque a catarata é 2 mil, a outra é 5 mil, mas tem a cardíaca é 30 mil. Com 250 milhões, a gente vai entrar e vai fazer isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir no Espírito Santo áreas em que a ambulância não pode passar. Áreas. O que você está falando, Manato? Rio Doce é uma divisória. Então nós vamos pegar a região Norte e Noroeste e vamos dar qualidade hospitalar para que resolva o problema. Então vamos lá por nome. HGL de Linhares. Que é uma vergonha. Eu teria vergonha de falar que era prefeito de Linhares com HGL. A medicina particular em Linhares é top. Mas a medicina básica é uma vergonha. HGL é uma vergonha. Não pode ser do município. O município não tem condições de ter hospital geral. Não tem. O Estado tem que pegar isso. Então vamos ampliar e melhorar o HGL. Vamos fazer um novo Roberto Silvares. Certo? Nós vamos pegar na região Noroeste. Melhorar o Silva Vindos, que é do Estado. Vamos chegar em Barra de São Francisco. Melhorar o Hospital de Barra de São Francisco, que é do Estado. Nós vamos chegar em Nova Venecia. Tem um hospital São Marcos, que atende uma população ao redor de 80 mil pessoas. Vamos botar lá média complexidade com UTI. Vamos botar um serviço de verificação de óbito com um médico legal na região. E vamos pegar um grande problema. Do lado do hospital Rio Doce e Niares tem um terreno de 3.200 metros para fazer uma radioterapia. E ninguém faz. Tem anos e anos que está lá. E por causa de 9 milhões, se eu chegar senador junto com a bancada e arruma 9 milhões, eles vão dar uma canetada e vão arrumar. Se não arrumar, a gente faz. O senador mandou 50 milhões durante a pandemia, né? Então, olha só. Uma emenda de 50 milhões. Não pode botar 9 milhões? É ruim que ele não vai botar. Claro. É o que está no coração dele isso. E a gente até, mesmo se não quisesse, a gente é obrigado a dar metade das emendas, 50% para a saúde. É obrigatório. Até a gente questiona. Poxa, é tanto investimento para a saúde e você vê ainda a saúde com problema. É incrível isso. Eu acho que o maior gargalo da saúde, Marco, é justamente essa questão que eu acabei de falar. Os caras, muitos deles, muitos vereadores, deputados e pessoas que vivem da política, fazem essa política suja. De esperar que tenha fila, que as pessoas sofram. Quanto pior, melhor. Para eles poderem resolver o problema dessas pessoas e as pessoas votarem neles. Votarem neles. Aí vamos lá. Na região noroeste também uma radioterapia. Com isso, a ambulância tem que parar ali. Então você descentralizou. Eu falei para vocês número e nome de hospitais. Eu não estou com lote na lua e com fantasia. Aí vamos para a região sul. Cachoeiro é um grande polo. Se Cachoeiro cuidasse só da saúde de Cachoeiro, era o melhor município, um dos melhores do país. Qual o problema de Cachoeiro? Todo o litoral sul, região centro, serrana, desce para lá e o caparão é todo. Então nós temos que fazer o seguinte, pegar a Santa Casa lá em Guaçuí e botar alta complexidade. O Hospital Geral do Estado em São José dos Calçados, botar média complexidade. Pegar em Jerônimo, que tem o Hospital do Estado, dá média complexidade. Pegar o Apóstolo Pedro lá em Mimoso, colocar média complexidade. Pegar o Padre Máximo lá em Venda Nova, botar média e alta complexidade. E pegar os pequenos e botar a baixa complexidade. Aí você começa, vem para o litoral, faz um hospital bom em Guarapari, melhora o de Itapimirim. Aí você, lá já tem radioterapia, no evangélico, você começa a resolver o problema. Segurou outra área. E aí eu fui conversar com os médicos de Cachoeiro. No dia 22 de junho eu fiz uma reunião com todos os médicos de Cachoeiro. E cheguei lá e falei, eu gostaria de convidar vocês para um projeto. Qual é o projeto? Eu preciso... Aí tinha vários radiologistas que todas as clínicas de radiologia vendem para o Estado todo dia de noite, sábado, domingo e feriado, todas as vagas. Eu quero todas as vagas. E eles falaram, quem vai pagar? Falei, é o contribuinte que já está pagando com os seus impostos e o dinheiro está lá. E nós vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar de você. Se o senhor comprar, está bem. Ou já tem a tabela do SUS que eles aceitam, que é uma boa tabela para exames. Então nós vamos comprar ressonância, vamos comprar tomografia, vamos comprar ultrassonografia, vamos comprar mamografia, vamos comprar e fazer, desafogar. Eles continuam com a produção deles normais. O que está parado, está ocioso, todo mundo quer trabalhar, quer ganhar dinheiro. Aí nós começamos a desafogar. Vou dar um exemplo concreto. Dores do Rio Preto. Fica quase 40 minutos, 50 minutos de Guaçuí. 100 exames mais ou menos reprimidos de ressonância. Eles têm direito a fazer dois. Falei, prefeito, com duas semanas eu resolvo o seu problema. Você não é mágico? Como? Falei, tranquilo. O senhor me consegue um avan de 16 lugares? Consigo. Então no primeiro sábado, o senhor vai me arrumar. Nós vamos cadastrar e vamos botar. O senhor vai levar 16 pessoas às 7 da manhã lá para Guaçuí. E eles vão ficar lá fazendo os exames. O senhor vem aqui e busca mais 16. Certo? O senhor vai deixar na hora do almoço os 16. Dá um lanchezinho, prefeito. Não sei, pão duro, não. Aí só vai mais 16 e traz os 16 daqui. Volta lá. Fizemos 32. No sábado, 32 no domingo. Na outra semana, mais 32. Passamos de 120 exames. Zeramos dores do Rio Preto em dois finais de semana. E durante a semana... Aí você previne uma série de doenças. Aí vamos lá. De noite, todo dia. Um dia vem de Alegre. Outro dia vem de Divino de São Lourenço. Outro dia vem de Bitirama. Outro dia vem de Apiaká. Outro dia vem de... Começa a fazer todo dia 16, 16, 16. Nós vamos zerar. Só existe uma pessoa no estado do Espírito Santo capaz de zerar a fila da saúde. Chama-me Carlos Marato. Eu. E vamos zerar. Eu queria até fazer uma pergunta meio polêmica. Dentro da saúde também? É, dentro da saúde. Essa até pode ser até a... Nós tivemos aí o piso básico da enfermagem. E isso criou um questionamento. Meritório. Não se questiona, lógico. Merece pelo que passam. Mas muitos prefeitos estão reclamando que não tem orçamento para isso. Então vão ter que escolher tirar uma parte dos enfermeiros para manter uma parte de médicos e uma parte da enfermagem. Então, essa questão está gerando para alguns prefeitos a necessidade de desemprego. De tirar a pessoa do emprego. E para outros, para a sociedade, é algo meritório. Não se questiona a importância desse piso básico da enfermagem. Mas o que eu tenho escutado da maioria dos prefeitos é isso. Nós vamos ter que escolher ou ficar com médicos e menos enfermagem. Ou mais enfermeiros e menos médicos. Aí eu queria escutar como médico. Olha, isso aí... Isso aí, a médio prazo, vai se estabilizar. Certo? Mas tem uma outra coisa. O que foi aprovado lá, existe fontes de recurso que vão ser passadas para as prefeituras e para os estados. O que tem que aprovar é essas fontes de recurso. Vou te dar um exemplo. Na lei que foi aprovado lá, tem 12% dos jogos de azar. A arrecadação de 12% dos jogos de azar dos cassinos serão para cobrir isso aí. Foi aprovada a lei do cassino ainda? Não. Eu não vou entrar nesse mérito. Isso é problema do governo federal, do Congresso Nacional, dos senadores e dos deputados federais. Eu aqui, depois que eles decidirem lá, a gente toma posição aqui. Porque, Rocine, eu não vou entrar em pautas nacionais que eu não preciso entrar. Vou te dizer. Vamos discutir a Mata Atlântica? Vou discutir com vocês dois. Agora, não preciso discutir a Amazônia. Não é uma pauta estadual. Não. Vamos discutir o Supremo? Não vou discutir com vocês. Vamos discutir o TJ? Vamos discutir o TJ que não está online hoje ainda? Vamos discutir o que nós podemos fazer para tornar ele 100% online? Aí eu vou discutir com você. Entendeu? Então, tem pautas nacionais que nós não vamos entrar nelas. Claro. E vamos entrar nas pautas do Estado. Entendeu? Então, é uma visão. Na inflação, alguma coisa, a gente vê sim. O que é? Eu estou falando há um ano que tem que diminuir o imposto, tem que cobrar da gasolina e do ICMS direto na distribuidora. Eu estou falando que aí, se fosse um governo ligado ao presidente, o presidente fazia uma compensação. Estava falando. Então, isso aí você pode ajudar a combater a inflação, que é um tema nacional, mas é um tema estadual, que através do ICMS você pode participar. Então, eu não me nego a discutir. Eu vou discutir porte e posse de arma? Se está lá no Congresso? Se é eles que têm que? Então, vamos eleger senadores e pedidos federais que possam discutir isso. Você tocou no ponto que eu queria falar agora, que o senador até queria antecipar. Você falou muito da saúde, a gente falou muito do turismo, falou muito da infraestrutura. São coisas, pautas importantes para o Estado. Mas uma das pautas que eu vejo que também é importante é a segurança pública. Com certeza. Além da saúde, é a segurança pública. E o senador é dessa área, pode até perguntar de uma forma melhor do que eu, porque entende mais do que eu dessa área. Mas a gente viu, por exemplo, Vitória, esse final de semana passado, a gente viu Vitória ter duas avenidas principais interditadas por tiroteios de favelas que desceram lá e meteram bala, a revelia lá, atirando para tudo quanto é lado. Então, até quando a gente vai ver isso no Estado? Até quando o Maranata assumir o governo? Até quando eu assumir, vai acabar isso aí. Porque o que acontece? O programa nosso de segurança pública foi feito a várias mãos. Nós pegamos os operadores de segurança pública e as pessoas que conhecem segurança pública. Nós envolvemos eles nessa coisa. Então, quando nós começamos a conversar, a primeira coisa que eles falaram, poxa, tudo bem, nós vamos ajudar o senhor a fazer um programa bacana. Quem vai operar? Porque nos últimos trouxeram de fora. Então, eu assumo o compromisso com vocês de trazer, para comandar a pasta, alguém do Estado do Espírito Santo. Então, trouxeram de fora. Um veio do Rio, ficou um ano e não aguentou. E não fez nada. Então, primeira parte, isso. Segundo, eles falaram, doutor, vamos antecipar, não vamos ficar com mimimi, não. Mimimi, piriri. Nós não precisamos mais de viaturas. Equipamento, nós estamos bem. Nós temos uma viatura para casa, quase um policial. Não vamos botar mais viatura, viatura, não. Nós queremos salário. Nós queremos valorizar, mas através do nosso salário. Nós estamos entre as dez maiores economia e o 25º salário. Não fecha a conta. É o Estado, classe A, mas o salário está defasado. Então, nós temos que colocar e não é mimimi, não, porque mimimi, quando aposenta, não leva. Então, eu falei, tudo bem, eu reconheço. Vocês têm razão, eu vou dar o salário que vocês querem. Vocês fazem o que eu quero? O que o senhor quer? Eu quero o que o povo que está atrás de mim quer. Eu quero policial na rua. Não, mas botamos policial na rua. Sim, senhor. Agora, não tem. Quase três mil defasados vão fazer concurso. E eu estou falando há um ano que tem que fazer concurso. O governador, eu não sou novela, mas ele me segue. De tanto eu falar de concurso, ele abriu um concurso agora para quase mil e cem pessoas. Certo? Erroneamente. Por que erroneamente? Porque a academia de polícia só tem capacidade de treinar 500. Como é que vai fazer? Então, eu agradeço ele ter botado mil e cem. E eu vou, se tiver que comprar na iniciativa privada, cursos, eu vou comprar na iniciativa privada. Eu vou chamar o exército, chamar a marinha, chamar a polícia federal, chamar todo mundo que queira para pegar esses mil e cem, capacitar esses mil e cem para botar, para defender a polícia. E já abrir outros concursos, que nós temos que completar esse quadro e repor. Então, concurso, capacitação. Aí vamos lá. A inteligência da polícia civil e militar. Nós temos que investir maciçamente na inteligência. Porque quem está do outro lado, eles acham que quando prende um caminhão com três toneladas de maconha, de alguma coisa, é porque furou o pneu e abordaram. Ali a polícia federal está vigiando há um ano. Então, nós temos que investir na inteligência da polícia civil. E isso que você falou, nós temos que voltar com a Rotam. Nós vamos voltar, porque a Rotam é para isso. E uma outra coisa que nós vamos fazer, uma outra coisa que nós vamos fazer, é a parceria com as guardas municipais, é a parceria com as guardas privadas. Vamos trazê-los para dentro do governo. Hoje não se falam. Vaidade pura. E nós vamos criar dois tipos de companhia de polícia ostensiva. Uma, na divisa. As sete divisas nossas terão como se fosse um pedágio. Você, para entrar no Espírito Santo e sair, você vai passar num scanner com um cão farejador. Não tem droga, não tem arma, o carro não é roubado, Deus te abençoe. Mas vamos passar lá e parar. Vamos diminuir. Sai antes e vê se tem. Então, é um mecanismo, o primeiro mecanismo de controle. E o segundo, nós vamos botar quatro companhias de polícia rural. O meio rural é o roubo de carga, do café, da pimenta, do mamão, do gado e a própria violência contra a família. Nós vamos botar nas quatro regiões, Norte e Noroeste, no Centro-Sul, ali no Centro-Serrano e no Sul, uma companhia e uma delegacia de polícia própria para isso. Própria para a área rural, com QR Code, com monitoramento. E nós vamos criar uma inovação. Os municípios pequenos, que não comportam uma guarda municipal. Município pequeno não precisa ter guarda municipal. O que nós vamos fazer? Vamos criar em parceria com o dinheiro, ao invés de comprar esse monte de mil carros, vamos fazer parceria através do Fundo da Segurança Pública, que é o FUSP. Nós vamos criar parceria com as pessoas e criar a Guarda Municipal Rural. A Guarda Municipal vai ser um apêndice, um acessório da polícia militar para que faça ali alguns pontos estratégicos. que vocês hoje vão ficar em tal ponto, vocês hoje vão ficar em tal ponto, hoje vocês vão em tal lugar. Gerenciado em parceria com a Polícia Militar, a Guarda Municipal Rural vai ajudar nesse cerco. E vamos colocar no Espírito Santo todo o cerco eletrônico. O cerco eletrônico é uma coisa que está diminuindo muito os pequenos furtos e roubos nas grandes cidades, onde tem. Nós vamos botar no Estado do Espírito Santo. É um projeto de segurança pública. Tem uma questão que eu sempre coloco o seguinte, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a polícia que tem mais investimento é a polícia de inteligência e perícia. Porque quando você soluciona os casos com prova concreta, a justiça não tem como questionar. E o preso continua preso. Aqui no Brasil se questiona... O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo a desculpa é essa, né? Então, os próprios advogados já me disseram isso. A gente aproveita as falhas das investigações, das provas, para liberar. Se simples assim. E quando você coloca mais a questão de inteligência, que você evita o crime, que você coloca a perícia como protagonista, você coloca os policiais militares com bons salários, vai ser inevitável que o Brasil siga o caminho que os Estados Unidos seguiu, que é a guarda municipal, que é aquela guarda mais próxima da sociedade e que vai fazer o trabalho que a polícia militar já não quer mais fazer. É briga familiar, final de semana o pai que chega bêbado e agride a esposa, e esse tipo de trabalho. A polícia militar já entra para um outro nível de trabalho, né? Então, isso é uma questão importantíssima, se a gente tiver mais investimento na perícia, menos sensação de impunidade, e o cara fala assim, pô, cometer crime no Espírito Santo, a estrutura lá ferrou, porque lá fez, descobriu, pagou, ficou preso. Desprova e a gente está ferrado. Não vem para cá, não, que o bicho vai pegar. Uma das coisas que eu vi você falando também é que o seu governo vai ser um governo social, que você acabou de falar aqui também com a gente. Mas o governo social é uma das bandeiras da esquerda, né? A direita também está com essa bandeira agora de entrar na área social. A diferença da direita para a esquerda é que a direita faz um governo social para combater, certo? Ele combate a fome, combate a miséria, mas quer tirar a pessoa e botar ela elevada de patamar. A esquerda quer combater isso aí, mas ficar com eles presos. Então nós queremos tirar da fome e da miséria através de projetos sociais em que você pega a pessoa e dá emprego, dá renda, dá capacidade. Foi o caso que foi feito no Renda Brasil. Essa é a diferença. Tem que acabar isso aí, é narrativa. Depois ele segue. Ele vai, ele segue. A narrativa que a parte social, isso é narrativa pura. A direita quer criar emprego, quer criar renda, quer botar a pessoa no mercado de trabalho para combater, para diminuir a desigualdade social. Quer criar projetos sociais para combater a fome e a miséria. E eles não. Contanto que como é que era feito o cadastro do Bolsa Família? Nas prefeituras. Parente de fulano, de beltrano, papapá, todo mundo ficava ali. Tinha que votar, se não votasse, perdia. Desculpa. Perdi até o Bolsa Família. Então é diferente. O nosso é projeto conservador. Da direita conservadora para o Estado é um projeto cuidar das pessoas. Cuidar de quem precisa. Através da geração de emprego e renda e combater a fome. É o que você falou no início. É dar emprego e dinheiro no bolso. Fazer classeado dinheiro no bolso. Eu acho que você vai concordar comigo. Eu acho que a solução, além do que o candidato Carlos Manato acabou de falar, a solução seria incentivar essas pessoas a empreender. Fazer projetos de empreendedorismo. Ensinar essas pessoas a montar um negóciozinho de churrasquinho, de qualquer coisa, de cabeleireiro, de barbeiro, de qualquer coisa. Mas como que vai... Para que essas pessoas tenham o próprio negócio e tenham a liberdade de... Ô, Tonho, como que vai fazer isso se foi criado lá a liberdade econômica? Certo? Para isso que você está falando e só 28 municípios que fizeram, e o governo não fez nada. Cadê a DERIS? Cadê o SEBRAE para resolver isso? Então, isso é que tem que ser feito. As MEIs são para isso. Ou seja, o microempreendedor individual é para isso. Antes era só você. Já abriu-se o projeto, já é hoje, que você pode ter um. E estão querendo que agora, as MEIs, pode ter dois funcionários. Para que isso que você está falando aconteça. Nós temos que estimular isso. Sair da informalidade para formalidade, mas sem custo. Sem custo, entendeu? É. Até colocando um cenário nos Estados Unidos, é o seguinte. Você tem para cada... Se você está na linha de pobreza, para cada filho você recebe 200 dólares. Aí, muita família começa a fazer filho. Então, tem um criançado... Mas isso acontece no Brasil também. Só que se a família se envolver com droga, com algum crime, o Estado corta aquele recurso. E aí, eles entram num abismo de ser quase animais. Se você entra na casa, você vê coisas que você não acredita que você está vendo. Então, é um radicalismo. Olha, estou te dando oportunidade. Mas se você pisar na bola, voltar atrás, trabalhar com tráfico, acabou. Você vai para o fundo do poço. Então, eles são bem radicais nisso. Quando a gente discute isso aqui no Brasil, até a questão de posse e porte de arma, aumentou de 100 mil, aumentou para 600 mil caques, que são caçadores, atiradores e colecionadores. E aí, eu pergunto, sim, mas a violência cresceu na mesma proporção? Não, caiu de 20%. Então, é uma polêmica que o candidato a presidente Bolsonaro, ele coloca, mas que os números já estão mostrando o que se dizia o achismo, sempre colocado, eu acho que, porque se aumentar o número de armas, mas quando você é autorizado a usar arma, você sabe que se você apertar o gatilho, você tem várias consequências. O bandido não, o bandido não está nem aí, compra arma em qualquer lugar. Então, eu estou relatando um projeto que é sobre os caques, de facilitar o acesso aos caques, e também montaram no Congresso uma comissão para discutir sobre o armamento, sobre desarmamento. E eu me inscrevi para fazer parte. E todo mundo assim, ué, por que o Duval está querendo fazer parte? Eu falei, não, porque nós vamos discutir o desarmamento da criminalidade, né? Porque o cidadão de bem é do bem. Ele não vai usar o armamento dele para o mal. Então, eles não conseguem entender o fato daqui de você realmente ter uma arma, automaticamente você vai virar um bandido. Eu tenho arma há 30 anos e na porta da minha casa está escrito lá, morador armado, não entre se não for convidado, está lá. As pessoas acham até engraçado, tiram foto e tal. Eu até brinco com o copo aqui, várias, bala perdida aqui nos copos. Então, a gente tem conceitos que a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar. Então, isso é um ponto que eu defendo o atual presidente, o candidato. Até quero aproveitar e falar, o candidato a presidente Bolsonaro, ele está apoiando quem oficialmente no Espírito Santo a candidato a governo? Olha só, o número do presidente é 22, o partido do presidente é 22, eu sou do PL 22. Na eleição passada, quem que levou a montadeira do presidente? Eu. Está certo? Então, muitos querem se apoderar de uma coisa que não é. O presidente já gravou dizendo, né? O meu candidato a governador é Manato, é o senador, é. Agora os outros querem. Sabe o que eu falo? Bolsonaro é do Brasil, Bolsonaro é do mundo, Bolsonaro é do Espírito Santo, é do povo. Quem quiser votar nele, vote. Quem quiser pedir voto para ele, vote. Agora, entre votar, pedir voto e ter o apoio, tem um abismo. Então, a direita conservadora gravou para mim ontem, todos eles, todos os movimentos estão conosco. Então, fiquem à vontade, eu não vou entrar nesse mérito. Em cima disso que o senador perguntou, o senhor é candidato pelo PL, o presidente Bolsonaro também é candidato à reeleição pelo PL, e o presidente sempre defende muito o combate à corrupção. Mas o presidente do PL nacional e dono do PL, há muitos anos, se chama Valdemar da Costa Neto, que é um dos políticos mais corruptos envolvidos em corrupção no Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O presidente é o presidente, Valdemar é Valdemar, tá certo? Se aconteceu algum erro administrativo em qualquer época da fase, que o Valdemar responda nos locais normais. O presidente está no partido que é um partido liberal, um partido que tem uns conceitos interessantes. Então, nós temos que ir na linha do presidente. Eu sou Bolsonaro. Então, o senhor se filiou ao PL por conta do presidente? Porque o presidente... Exatamente, eu tinha um acordo com o presidente... O presidente Bolsonaro, para não ficar claro, para ninguém te olha. Eu tinha um acordo com o presidente Bolsonaro, que para onde ele fosse, eu iria. É questão de lealdade, certo? Lealdade. Ele escolheu o PL, eu fui junto com ele para o PL. Eu sabia que ele ia escolher alguma coisa de direita, alguma coisa e para onde ele fosse, iam caminhar dessa linha. Entendeu? Então, nós estamos nessa linha. É uma questão que eu nunca vivi na política. Estou vivendo tem três anos e meio. Mas é impressionante que a gente não pode afirmar certas coisas, porque a política, a oposição, acaba usando o Ministério Público para poder começar a sujar você. usa a própria estrutura para poder te colocar uma figura que você está batalhando para não ser. O sistema, quando vê que você está aparecendo, o próprio sistema quer te derrubar. E eu conversando até com o próprio Augusto Aras, da PGR, ele falou, é, realmente, o Ministério Público Estadual e Federal são muito usados para movimentos políticos. Eu faço uma denúncia contra o candidato Manato, pronto, e solto na imprensa. Ah, o candidato Manato está respondendo agora no Ministério Público e está... E aí ele mostra a inocência dele, anos depois, quem que vai divulgar isso? Já mancharam o meu nome todo. Então, isso tem muito a situação. Isso aí eu entendo. Eu só estou falando da questão do Waldemar da Cocha Neto, porque é comprovado. Foi preso, tem toda essa história. Mas é porque a sociedade acha que você entrou na política... Mas é bom fazer essa pergunta até para que você possa... Eu, quando fui entrar no PL, eu conversei com um presidente aqui no Estado. Quem é o presidente do Estado? Magro Malta. Conversei com o Magro, muito, várias conversas com ele. Você fez esse questionamento na hora? Não, não teve essa conversa. Eu vim pelo Estado, conversei com o Magro, certo? Eu acho que a gente não tem que ir lá em cima sem passar aqui por baixo. O Magro fez os questionamentos dele e sem problema nenhum. Entendeu? Tenho uma boa relação com o Waldemar, graças a Deus. Minha relação com o Waldemar, ele foi deputado junto comigo, entendeu? E era um momento lá atrás e no momento atual é o respeito. Então, beleza. Zandor, a gente está chegando já na parte final. Não falamos de educação, hein? Pois é. Vamos entrar nessa parte da educação. Mas antes da gente falar de educação para finalizar, eu queria... Então, vamos falar de educação. Depois a gente finaliza com essa aqui, que eu acho que é o assunto que talvez mais interessa a quem está nos assistindo. Para a educação, estou vendo que o seu projeto de governo tem para tudo. A gente falou de segurança, falando de infraestrutura, falando de saúde, falando de turismo e educação. Eu vi do governo Paulo Artung para o governo Renato Casagrande uma mudança de querer mudar até um nome da escola viva para a escola não sei o quê. Quer dizer, um constrói, outro destrói. Como é que vai ser isso se o senhor for eleito? O senhor vai destruir o que foi construído até hoje de educação? Ou vai dar continuidade e vai melhorar? Vamos partir para melhorar. Lógico, né? O nosso padrão é o padrão de escolas cívicos-militares, certo? O governo do estado não aceitou as escolas cívicos-militares que o governo federal quis colocar aqui. Algumas prefeituras que foram e fizeram por conta própria. Nós vamos fazer esse tipo de modelo. Escola, na maioria, que a gente conseguir colocar contraturno, certo? Discutido com a sociedade civil organizada esse contraturno. Nós vamos trabalhar muito com as prefeituras para que a alfabetização seja de seis para sete anos. Isso que foi feito agora é um crime. Baixaram as normas para passar todo mundo. Eu não vou fazer isso. Vai ficar reprovado. Então, vão apertar as prefeituras para que a alfabetização seja de seis, sete anos, como foi feito em Sobral, no Ceará. Nós vamos colocar mais dois profissionais dentro da escola. Um psicólogo, para cuidar do aluno, do professor e da família. E assistente social, para ir na casa do aluno quando qualquer problema acontecer. Com isso, você pode diminuir a pedofilia, você pode diminuir os maus-tratos, feminicídios, saber se tem drogas, se tem alimentação. A direção, os diretores de escola serão eleitos democraticamente por toda a comunidade escolar. Logicamente, que melhorar cada vez mais a capacitação, os equipamentos. Temos que investir nisso aí. Vamos criar o menor aprendiz estadual. Hoje tem o federal. O estadual é só para a escola pública, certo? Vai ter uma bolsa para esses alunos que estão na primeira série do segundo grau, para que ele fique três anos fazendo estágio, ganhando uma bolsa, para que ele tenha capacidade de procurar o primeiro emprego. Então, já é uma sinalização para o jovem que nós queremos capacitá-lo para ter o primeiro emprego. Nós vamos trabalhar através da banda da Polícia Militar, que eles têm um projeto mirim, vamos investir mais que hoje não investe, para que dividir a banda da Polícia em A e B com 15 membros, para que todo dia, pelo menos uma vez por semana, nas escolas, vão sair para cantar o hino nacional, ter o civismo dentro das pessoas, começar. Isso aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência. Lógico. Para a gente conseguir que o professor seja o protagonista da sala de aula. não vamos aceitar ideologia de gênero, sexualização das crianças com seis anos, não. Volta a partir do dia 1º de janeiro. Filiação, pai e mãe, e não 1 e 2, como é que é hoje, entendeu? Então, vai ser uma educação inclusiva. É, e até dando... Eu sou favorável à escola militar, porque todos os municípios e os estados que têm, o número já também comprova o avanço impressionante da qualidade de aprendizagem, de ensino. O IDEB, né? Aumenta. É impressionante. Brasília, então, é fila que você fica pedindo quase, pelo amor de Deus, para ter um... Aumenta o IDEB e diminui a marginalidade em volta da escola. Só na sua fala final que você falou uma coisa que não sei se ficou bem claro. que você falou que não vai ter essa questão de gênero lá. Quer dizer... Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Então, isso quer dizer que se um adolescente, uma criança, ou um adolescente tiver tendências homossexuais, ela não entra nessa escola. Não é problema dele, não. Não é isso, não. Ideologia de gênero é isso, não. Não, eu só... Estou perguntando. É você pegar uma criança de seis anos e falar para ele que menino com menino pode beijar com seis anos e menina com menina pode beijar. Não, mas eu não estou falando de criança de seis anos. Estou falando de segundo grau. Isso é que é ideologia de gênero. A sexualização, a sexualidade de cada um é problema de cada um com os seus pais. Não é motivar. Não é isso, não é motivar. É o que ele está falando. Eu não vou motivar as pessoas contra qualquer coisa. Deixa eu só te colocar uma situação. Minha filha tem 16 anos. Onde ela estuda, não vou dizer a escola, onde ela estuda, tanto menino quanto menina, estão dizendo assim, ainda não defini minha posição sexual e muito provavelmente vou votar no Lula porque ele é o único que vai dar essa possibilidade da gente escolher o que a gente quer. Se relacionar com o menino e com o menino. E ela tem falado, pai, amiga com amiga, amigo com amigo, amigo com... Ela falou assim, ela me colocou uma situação que eu entrei em desespero por ser uma escola particular. Não é nem uma escola... É, mas eu acho que isso não é função de escola. Acho que isso tem que ser resolvido dentro da família. A família é quem tem que ir dentro da família. O que a gente... É o que ele falou. As pessoas discutirem nessa idade e tomarem posição é uma coisa. O que eu não quero é que nas crianças, no ensino fundamental, sejam influenciadas pelos professores. Como se fosse algo natural. Algo natural. O meu questionamento foi o seguinte, a escola vai tirar a criança, o adolescente, de lá porque tem essa tendência? Não, não, não. Não existe. Não, não. Não existe. Zero isso. A chance de isso acontecer é zero, meu Tonho. Vamos para a última pergunta aqui, para a gente poder finalizar. Vamos para a última pergunta. Segundo a pesquisa do IPEC, que foi divulgada pela Gazeta, a última pesquisa agora, o atual governador, ele ganharia eleição no primeiro turno com 52% da segunda pesquisa. E você teria estar em segundo lugar, com mais ou menos 10%, e empatado tecnicamente com Aldíferos Bacelos, do Rede, e Guerinio Zanon, do PSD, que estão abaixo, em terceiro e quarto lugares, consequentemente. A minha pergunta é o seguinte, se tiver segundo turno, vocês crescerem, os três crescerem, ou você cresceu, um deles crescer, se você chegar no segundo turno com o governador, você vai ter o apoio deles dois e dos outros candidatos? Ou o contrário, se um deles dois chegar, você vai apoiá-los contra o governador? Olha, eu tenho conversado com o Aldifas e tenho conversado com o Guerino, certo? E nós temos um acordo de segundo turno, certo? Quem for, terá o apoio dos outros. Logicamente, que o acordo com o Aldifas é um pouco diferente, certo? Os partidos que estão com ele, eu não converso. Não converso com os partidos que estão com ele. Eles vão para lá, o Aldifas se afasta desses partidos, aí eu converso com o Aldifas. Aldifas CPF. Os partidos, não vou conversar. Com o Rede, Pissol, esquece, não vou conversar com eles. Vocês vão para lá e o Aldifas, pessoa física, se se afastar deles, eu converso. Se estiver com eles, também não converso. Eu só converso se se afastar deles. Agora eu vou te falar... E o Guerino, Zanon? O Guerino está tranquilo. O Guerino não, não tem problema nenhum. Está certo? E agora eu vou te falar uma outra coisa. Esse instituto que você falou, certo? Ele veio do Ibope. Certo? Certo. No dia 6, 6 de outubro de 2018, eles publicaram uma pesquisa que Manato estava com 14%. E quando abriram as urnas, Manato estava com 27,5%. Então, respeitosamente a eles, eu não acredito nisso aí. Eu vi algumas outras pesquisas, uma que publicaram até, que o governador está com 32,3% e eu estou com 21,6%. O Aldifas com 13% e o Guerino com 8%. Então, isso aí é narrativa de pesquisas. Eu não vou entrar na narrativa de pesquisa. Eu vou continuar acordando, 4h30, 5h da manhã, e dormindo meia-noite e trabalhar. E acredito no projeto. Chama todos aí agora. Eles estão procurando o programa de governo ainda na internet. Eu andei o Estado fazendo esse programa. Essa é a grande diferença. Aqui tem a mão do policial, o da segurança pública, tem do agricultor, tem do professor, tem da pessoa, operador de turismo, tem do médico, tem todas as sociedades civil organizadas, estão aqui dentro. Nós ouvimos e fizemos um projeto construído com a sociedade civil organizada. Senador. Muito bom. O senhor. Eu deixo a última palavra, se o nosso candidato, a governador, quiser encerrar, pode dar seu último recado. Eu só quero agradecer muito a você, Tonho, ao senador, por tomarem essa iniciativa, ser convidado para estar aqui num papo mais descontraído, que eu tive a oportunidade de falar do projeto, todos inteiros, certo? Sem mimimi, sem desvio, sem gaguejar, tá certo? E espero voltar em outra oportunidade. Parabéns a vocês. É o 22, Manato. Obrigado, Carlos Manato, candidato ao governo do Estado do Espírito Santo. É só o início do Valendo Podcast, do Podcast Valendo, aqui. Eu, Rocinho Macedo, senador Marcos Duval, para que a gente possa abrir esse espaço aqui no canal do senador Marcos Duval para todos os candidatos que a gente está convidando aí. É, porque é assim, como eu disse, como eu nunca fui político e entrei, eu tinha uma noção totalmente diferente de como funcionava a política. E essa noção totalmente diferente foi em cima de influência das redes de TV tradicional. E a gente precisava ter uma ferramenta para que não tivesse corte e que o candidato pudesse falar à vontade, sem tendenciar que nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro. Então, essa é a oportunidade da sociedade capixaba poder escutar, ouvir, analisar, sem tendência nem para A, nem para B e tomar decisão que ele achar melhor. E eu espero que realmente a sociedade capixaba tenha essa maturidade de escolher pela qualidade do candidato, saber entender que tem muito jogo que te coloca para baixo para que o outro possa aparecer, que é usado muito o Ministério Público para isso. Então, tem que estudar bastante, a gente tem que se inteirar muito para tomar uma decisão. E, graças a Deus, hoje, a gente tem muito mais a proximidade e conhecimento de política do que alguns anos atrás. Na nossa época, era futebol. Hoje, já evoluiu bastante. e a gente precisa botar o Espírito Santo tomando as decisões e fazendo boas escolhas. O brasileiro já sabe até a escalação do STF, antigamente não sabia, só sabia a escalação da seleção brasileira e melhorou. Isso aí, boa sorte. Carlos Manato, muito obrigado, boa sorte na sua campanha e espero que a gente se encontre novamente para um novo papo. Eu que agradeço, muito obrigado. Você segue a gente aqui no canal Marcos Duval no YouTube, conta com a gente sempre e toda semana tem um papo diferente aqui no Podcast Valendo. Isso aí. Obrigado. Um abraço.